Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, esse novo relatório proposto nesse momento pelo relator, ele representa um esforço de negociação que envolveu o Ministério de Minas e Energia e diversos atores da área de energia solar e as distribuidoras de energia. E, no nosso modo de ver, ele avançou em relação ao relatório anterior, porque exatamente ele é mais equilibrado, ele permite que se faça uma compensação nos subsídios dos benefícios conseguidos ao longo dos anos pela ampliação da energia solar na matriz energética brasileira. E isso é muito bom, é uma coisa correta, porque o subsídio só tem sentido se realmente ele for compensar um possível encarecimento dessa energia solar. À medida que você consegue benefícios para a matriz energética, barateia a matriz energética brasileira, é justo que esse barateamento seja compensado exatamente na redução dos subsídios da energia solar. Por isso, nós somos favoráveis a matriz energética, vamos votar favoravelmente, consideramos que a ampliação da energia solar é muito importante para melhorar a matriz energética, não só para ampliar a geração de energia, mas também para a gente ter energia limpa. E a geração distribuída que trata nesse projeto, ela é fundamental para isso. Nós vamos colocar aqui, consideramos que são no sentido de aperfeiçoar o projeto, de acelerar a ampliação da geração distribuída e dessa forma a gente poder renovar a nossa matriz energética e fazer com que o Brasil tenha mais energia limpa. Então, somos favoráveis a esse projeto, ao relatório, na forma em que se encontra atualmente. Para discutir a favor, deputado Luiz Miranda. Para discutir a favor, deputado Fildo Rocha. Para discutir a favor.